Cara, tem essa thread aqui, mas acho que eu já vi isso uma vez, mas é que é muito bom, cara. Que é as aparições aleatórias do Paulo Cogos. Que eu já fiz um vídeo no canal principal, cipá, do Paulo Cogos, as aparições dele. Esse aqui ele apareceu quase dormindo lá na Casa Branca da Argentina. Olha lá, do nada aqui, ó. Não, lembrando que, né, preciso mostrar antes pra vocês aqui. Esse vídeo aqui é muito bom. Ele tava lá na Argentina, de Mila aí, e os caras esquerdistas lá começaram a ir pra cima dele. Olha, vou te falar um bagulho, cara, em português mesmo, que eu já cansei de falar espanhol. Eu tô gravando o meu vídeo e você está me atrapalhando. Não tem nada... Que violento é o caralho, porra? Tô gravando um vídeo, você que tá me intimidando. Você tá me intimidando e vem falar que eu sou violento porque eu tô gravando uma live. Esquerdista é tudo assim. Esquerdista é tudo assim. Não, eu sou brasileiro, eu falo a porra da língua que eu quiser. Eu vou falar português agora. Mas eu achei isso aqui muito perezo, velho. Pô, ele tá em outro país, ele tá lá no meio da Argentina. E os caras tão pra cima dele, ele batendo de frente, cara. Eu não teria coragem a mais, velho. O cara tá aqui me ameaçando, me intimidando, porque eu tô falando... Não, eu falo a língua que eu quiser. É, olha, eu falo a língua que eu quiser, cara. Se eu quiser falar em ingles, eu falo em ingles. Não, não me toque. Não me toque. Não me toque. Caramba. Não me toque. Está me intimidando. Eu vou chamar a polícia. Você quer que te intimide? Sério? Saca-me a mão. 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 Caramba, velho. E ele tá lá na Argentina, aprontando muito, né? Tem essa threadzinha aqui dos momentos onde ele já apareceu. Tem ele aqui com o Galvão Bueno, fazendo uma aparição. Porque eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, eu ouvi dizer assim, duas histórias diferentes. Que a mãe, que ou a família do Japa, o youtuber e agora rapper, ou a família do Paulo Cogos é dono da Dove. Ou nenhum dos dois. Eu sei que já me falaram que tanto família de um quanto família de outro era dono da Dove. Mas eu desacredito das duas opções. Do que a mãe do Paulo Cogos é rica? Ela é médica? O que ela é? Dizem que ela tem boas relações com a elite paulistana e tal. Pior que eu sabia, mas eu esqueci, velho. Eu já vi sobre a mãe dele, já. E ela já deu várias entrevistas também. Ela falou dele, ah, o Paulinho não sei o quê. O Paulinho é muito seu fã. Olha ele lá no protesto, lá contra a Venezuela. Diputado Meireles, em este caso, de la fuerza de Jair Bolsonaro, não? Bueno, diputado, buenas tardes. Se hace presente aqui na Argentina, Buenos Aires, acompanhando também o pueblo venezuelano. Sí, nosotros estamos acá para solidar com o pueblo. São dois, ele e outro ali. O time de sósia do... Mas isso acontece em todo lugar. Aqui a gente não tinha um monte de sósia do Bolsonaro, velho. Pior que é, né, cara? Isso é um negócio normal, mas tem que ter um brasileiro envolvido, né? Argentina hoje é um falão da liberdade com a lucha de lei do libertário. E viva a liberdade, carajo! Viva a liberdade, carajo! Hace instantes, o presidente do Brasil, o Brasil, também, falou sobre a questão... É, esse viva a liberdade, carajo, é o... Tem que se fuder e acabou, porra, Bolsonaro. E o Paulo Coelho, né? Nosso país, hoje temos que... Entendendo nada, ele não sabendo o que eu tô fazendo aqui, velho. Cadê meu lanche? Às vezes eu também... Às vezes eu também tenho a sensação, quando eu olho pra ele assim no lugar, que ele não sabe onde é que ele tá, tá ligado? É, o que que eu vim fazer aqui exatamente? O time de opinião. Muitíssimas gracias, eh, obrigado. Bueno, diputado Meirelles, lo que decíamos recién, Paulino. Um concejal também, hace instantes, me decían acá, que se están haciendo presentes representantes de Brasil. Muy bien, muy bien. Ele tá mal, né? Tá bêbado, não sei qual que é o problema, né? Uh, viva la libertad, garajo. Tem ele aqui também com o finado Bruno Covas. Nossa, ele era... E foi na matéria, não tinha nada a ver aqui com o Paulo Covas. Foi numa matéria sobre padaria ele lá, velho. As padarias podem abrir normalmente, mas sem consumo... Como pode, né, velho? Ele tá em todo canto, velho. Ué, esse aqui é clássico, ele no velório da Hebe Camargo. Acompanhado de sua esposa Iris Abravanel, deixando neste momento o velório da apresentadora Hebe Camargo. Se despedindo do governador Geraldo Alckmin. Uma presença breve. O Silvio Santos ficou aqui por cerca de 15... É engraçado que só quem conhece vai dar risada. Há 20 minutos. Acompanhado, eu repito, de sua esposa. Representante do Brasil, né, no funeral aí da... Ah, esse aqui. Então, Nutri, esse aqui é maravilhoso. Então, Nutri, pão multitrigos ou pão... Um negócio assim, cara, eu sei que ele fala algo assim. Míndrome do intestino irritado. Vamos à primeira dúvida das suas. Bom dia, meu nome é Paulo Covas. E aí, Nutri, qual o melhor tipo de pão? Multigrãos, sem glúten ou integral? Olha que pergunta, cara. Pergunta boa, velho! Meu Deus, ele se despediu. Ah, velho, é muito da hora. Aí é da hora, velho. Tem como, é o cara, né? Mas, mas daí não tem não o forró dos idosos? Tem, tem, tem na praia, tem zumbi e tal, essas coisas, velho. Pois é, por aqui também tinha, velho. Mais ele, ele aqui? Aqui, a mãe dele. Ah, isso aí é clássico, velho. Isso aí é clássico. E o meu filho, Paulinho, é o seu maior admirador. Não existe. Olha a levantadinha dele, sorrisinho. Ele é muito filhinho de papai, né? Ele é muito mimadinho. Olha a levantadinha, o sorrisinho dele de menino mimado. Paulinho é o seu maior admirador. Não existe. Toda vez que aparece a Miss Universo, alguém de consagrada beleza, ele fala, não chega aos pés da Amanda Prunzor. Olha, galanteador desde aí de jovem, né? Revanche Nerd, 50 reais em duas horas. Ele apareceu no canal Me Poupe também, né? Esqueci o nome da mulher que apresenta. Mano, e ele olhando com raiva, velho? Ele tá puto com alguma coisa, velho? Ele não deve gostar do canal dela, não. Deixar ela ruim de economia. A vida tem uma mágica. A ganhar a sua vida... Ele não quis dó também. Não ganhou, não. Ai, ai. Cuidado ao descer o Twitter, velho. Tô bem alerta. O Bolsonaro, se estivesse aqui, seria carregado nos nossos braços. Agora, Dória, imagina você aqui no meio. Imagina você aqui. Real de Brasil. Bora lá, pessoal. Bora, Dória. Ele do nada, velho. Só um templário aqui, velho. Dá nem pra saber que é ele, tá ligado? Não, a gente sabe que é ele. Quem estaria um gordinho de templário andando por São Paulo, ok? Para oito em cada dez, democracia não é conceito absoluto. E a foto dele do nada, não é matéria do Estadão, velho. Não, pra ele, com certeza, democracia não é um conceito absoluto, velho. O Fábio e o Júnior... Aí os caras estão trolando já, né? Botaram aqui com o Fábio e o Júnior rezando aqui, ó. Que achado, velho. Que achado. Aí, aí. Ele na missa? Sabe o que eu lembrei agora? Do cara que estava vendo uma encenação de Adamor? Jesus Cristo foi lá e foi defender Jesus Cristo, cara. Batei nos robôs. Eu vi. Esse vídeo é muito bom, cara. Cadê ele? Cadê o Paulinho? Aí, de vermelho, pô. É verdade, ele está atuando, caralho, velho. Eu nem me neguei que ele era um ator aqui, velho. Olha a barriguinha dele, que da hora. Tem muito registro dele, né? Caralho, que doideira, velho. Ele dormindo na aula. Caralho, olha isso. Tem muito registro dele, né? Eu acho que fizeram registro dele mais do que ele próprio. Eu acho que o que ele tirou de foto não chega do que tiraram dele. Hum. Feriado do dia do trabalhador e na capital muita gente continua ignorando a quarentena, as orientações de ficar em casa. A taxa de isolamento social na capital continua no índice. Eu não duvidaria que ele ia aparecer. ... mais baixo desde o início da quarentena, 48%, sendo que o ideal recomendado pelas autoridades é de 70%. É ele que tem camisa? Curti da pracinha, velho. Sendo que o ideal recomendado pelas autoridades é de 70%. Foda-se o Paulinho, irmão. Ai, ai. Gostosinho ele. Bom, não vou botar um pouco mais pra baixo aqui, não tenho coragem, tá, rapaziada? Mas é isso que a gente tem aqui do Paulo Cogos. Que, cara, como eu já disse isso em 2022, cara, ele é uma pessoa da internet. Não é nem uma pessoa que a gente pode levar a sério, assim. Só é um pouco preocupante ele ter tanto voto pra deputado, né, cara? Ele quase foi eleito, velho. Isso pega pouco, né, cara? Eu vim no My Conquista News, pô. 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 Obrigado.